Bidon Ambe, pontei relada Pá a vida uma onda Que a cena esplanada Ah, bandida Deslarga-te de mim Que ontem à noite temei o calcitri Gramacitas Descente-me do gato Ai, Gramacitas Chama-me unina Levou-me toda levada Também por mim Já estava boiada Ai, senhor, estou toda embargada Aqui há três horas E não tinha nada Gramacitas Chamei-me unina Ai, morra, que afegada Parece uma sireia Lá vai, lá vai, lá vai E o nina estou tese Vai ao nada Faz boias como a estrangeira ao peito Lá vai, lá vai, lá vai E o nina estou tese Vai ao nada Faz boias como a estrangeira ao peito Vai chamar o nina Vai chamar o nina ao Bidon Oh, Gramacita Estou cansada Estou cansada Chama-me unida Cansada do nina Estou eu Toda boiadinha Parece uma sireia Amor Lá vai, lá vai, lá vai E o nina estou tese Vai ao nada Faz boias como a estrangeira ao peito Lá vai, lá vai, lá vai E o nina estou tese Vai ao nada Faz boias como a estrangeira ao peito Vai chamar o nina Vai chamar o nina ao Bidon Vai chamar o nina Vai chamar o nina ao Bidon Vai chamar o nina Vai chamar o nina ao Bidon Gramacita Chamei-me unida Gramacita É isso